Fala aí meus parceiros, aqui quem fala é o Klerk Underbot e mais um vídeo de Dead Rising, parte 14. Já que a gente já conseguiu os remédios, a gente poderia muito bem ir para o refúgio e levar. Mas eu quero fazer uma missão que está por aqui perto. Aí eu fazendo a missão, levando os caras para o refúgio e falando com a Jessie, que parada a ministrar os remédios do Dead, eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Então eu vou fazer a missão aqui perto. É uma pena que os caras não estão funcionando, porque a luz só volta às 10 da manhã e vai até às 10 da noite. Estou eliminando esses chatos para não me atrapalharem. Se eu tivesse rainha, poderia me ajudar. Opa, tem um cara com a rainha ali. Pode até me ajudar. Vou falar com o casal aqui. Não, não. É, está tenso, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Eu também não ia deixar ele não, porra. Cara, não faz isso, não dê arma para esse cara, porque esse cara vai fazer lambança. Ele fala que vai querer se vingar, mas na verdade ele vai se matar, isso sim. Aí a missão será um fracasso, ele se matando. Eu recomendo fazer o que eu estou fazendo, falar com o Antônio ao invés de falar com o Lois dando a arma para ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Agora vamos seguindo gente, vamos que vamos. 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 Por lá. Vamos lá. É para se defender, né, porque vai ficar feia a coisa. Nossa, belo tiro! Seguei-me! Seguei-me! Estou aqui! Vamos! Eu aprecio isso. Vamos pegar a rainha que está com os caras aí, mano. Ainda bem que está tendo rainha direto agora, está me salvando. Seguei-me! Vamos! 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 Opa! Mais rainha! Aí eu ganho! Vamos! 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 Vamos!